Antes de chamar a primeira reportagem, vou de convitinho maroto pra você. Que tal curtir as nossas redes sociais? Estamos com o programa Bahia Motor no YouTube, Instagram e no Facebook. Você é muito bem-vindo por lá pra deixar um comentário, além de assistir todas as reportagens que passam aqui. Tá bom? Convite feito, convite aceito. Vamos então começar de fato o programa com uma excelente notícia. O número de acidentes de trânsito cai 30% nos últimos 10 anos. A vida agradece, né? Confira. De 2011 a 2020, o Brasil teve uma redução de 30% no número total de acidentes envolvendo veículos automotores. O dado foi divulgado na abertura da Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Ministério da Infraestrutura, quando também foram anunciadas novidades tecnológicas. Entre as novidades anunciadas, estão a maratona de programação e um painel de monitoramento de acidentes com inteligência sobre dados estatísticos fornecida pelo CERPRO, empresa de TI do governo federal. O governo anunciou que o Brasil conseguiu transformar uma curva que, até a década anterior, era ascendente. Segundo os dados da Secretaria Nacional de Transporte e Terrestres, no Brasil, 90% dos acidentes acontecem por falha humana, 5% por defeito em equipamento de veículo e 5% devido a falhas na infraestrutura de trânsito. Por isso, a ênfase das autoridades de trânsito agora é na percepção e prevenção do perigo, seja pelo motorista ou pelo pedestre. O objetivo é não formar apenas condutores, mas também bons cidadãos. Os acidentes de trânsito são a nona causa de mortes no mundo. O Brasil ainda contabiliza cerca de 30 mil óbitos anuais, mas a melhora do país em relação ao problema foi uma resposta à década de ação pela Segurança no Trânsito, um plano global das Nações Unidas para tornar as vias mais seguras em 140 países. Para contribuir para a segurança no trânsito do país, o Ministério da Infraestrutura e o SERPRO vão investir inteligência na prevenção de acidentes, criando a Rede Nacional de Estatísticas sobre Trânsito. Outra novidade foi o anúncio de uma maratona de programação, o RACATRAN. O evento vai promover a chamada Inovação Aberta, com a maratona de programação. Os programas vão tratar sobre fiscalização, segurança viária e educação para o trânsito. As inscrições devem começar em novembro. Legenda Adriana Zanotto